Diretores e agentes de saúde da rede municipal realizaram uma ação de conscientização no centro da cidade com orientações e cartazes informativos no combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue. Juntamente com a Secretaria de Saúde, o apoio da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, estamos aqui com os nossos agentes comunitários de saúde, onde estamos parando as pessoas, entrando nos comércios, conscientizando a importância de todos, porque essa luta não é só minha, não é só sua, essa luta é de todos nós. E hoje eu peço para a nossa população ver o que tem no seu quintal, uma garrafa pet, uma tampinha da garrafa pet, vamos recolher. O caramujo que está lá no seu quintal, que ele já morreu, aquela casquinha dele, também ele acaba juntando água, também acaba virando foco do mosquito da Dengue. E eu peço hoje a ajuda da população, porque essa luta não é só minha, não é só dos agentes de saúde, é de todos nós. As ações de intensificação das medidas de prevenção contra o mosquito são fundamentais por meio dos gestores municipais e profissionais de saúde, desde que a população também faça sua parte. E aí E aí